Ainda não, 1998 foi um grande ano para a cidade de Lisboa e para o país também, a Expo 98 foi considerada a mais bem organizada exposição mundial até então, alterou a face de Lisboa, recuperou a zona oriental da cidade e deixou um património de equipamentos para o futuro. Neste ano de festa, em que comemorámos com milhares de visitantes as águas que partilhamos, os oceanos, é a Alma Lusa que vence o Festival da Canção. Apresentam Lúcia Muniz e Carlos Ribeiro. Vamos terminar então o desfile das oito canções, logicamente com a canção número oito. É a sua vez, título, Se Eu Te Pudesse Abraçar. Letra em Música de José Cid, Orquestração de Mike Sargent e canta Alma Lusa. Todas as terras do mundo têm a aula de Portugal. Onde quer que estás, mas onde quer que vais, a saudade já lá está. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faz-se caminho ao andar, terra, mãe, pátria, lar, que a distância vai chorar. Não pegar, não pegar, sobre a terra, sobre o mar, é preciso acreditar, se eu te pudesse abraçar. Em todas as partes do mundo, há gente de Portugal, com saudade de alguém que deixou alguém do outro lado do mar. Se eu te pudesse abraçar, se eu te pudesse abraçar, se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, 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 faça caminho ao andar, terra, mãe, pátria, lar, que a distância vai chorar. Navegar, navegar, sobre a terra e sobre o mar, é preciso acreditar, se eu te pudesse abraçar. Caminhar, 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 faça caminho ao andar, terra, mãe, pátria, lar, que a distância vai chorar. Navegar, 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 sobre a terra e sobre o mar, é preciso acreditar, se eu te pudesse abraçar.